Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e a caixa ganhadora com mais votos foi essa aqui, a caixa número 1 que vocês escolheram para que nós estivéssemos reformando. Então, nós vamos começar a reforma agora mesmo, sem perder tempo. Vamos transformar essa caixa totalmente, ok? Então, já vai deixando o seu like e assista aí a videoaula porque eu tenho certeza que vai ter muitas dicas para vocês. Bom, já estou aqui tirando o gripir. Eu não quero estragar esse gripir, porque eu não sei se depois eu vou usar ele ou não. Então, eu não quero estragá-lo. Por isso, eu vou tirar com o maior cuidado possível. Gente, olha que difícil para sair. Você tem que puxar com força. E eu colei com a cola cascoresse. Por isso que eu indico essa cola, porque, gente, essa cola cascoresse é muito top. Cola e cola muito bem. Vê, essa caixa já tem uns 5 anos aqui. Mesmo assim, está bem colada. Essas pérolas que estão saindo aqui, depois eu também vou tirar uma a uma, porque eu não vou jogar fora, né? Claro, eu vou guardar todas essas pérolas, porque a gente pode estar aí aproveitando, porque elas estão direitinhas. O brilho é o mesmo. Então, não compensa jogar fora, né? Mas as pérolas eu vou tirar depois. Não tem necessidade de eu tirar aqui uma por uma para vocês verem, porque é só tirar. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos umedecer esse tecido para tirar a passamanaria e tirar todo o tecido com maior facilidade. Então, vamos lá para o tanque para umedecer. Já estamos aqui no tanque. Nós vamos começar a umedecer aqui o nosso tecido. Desse jeito. Aí, muitos de vocês vão falar Meu Deus, o que a Eliane está fazendo? Está molhando o MDF. Gente, já expliquei sobre molhar o MDF em outras videoaulas de reforma. Mas, para você que ainda tem dúvidas, eu vou deixar aí na descrição um link onde eu só falo sobre isso, tá? Tirando dúvidas aí sobre molhar o MDF. Então, antes de comentários assustadores, por favor, assistam essa videoaula, porque eu tenho certeza que vocês vão passar a pensar de uma maneira diferente depois que vocês verem, né? O porquê que eu tiro dessa maneira. e eu tiro todas as dúvidas. Olha o fundo dessa caixa que eu vou... Então, vamos lá. Vamos umedecer tudo. Depois, nós vamos deixar essa caixa aqui durante mais ou menos uns 5 minutinhos, tá? Porque esse tempo vai amolecer a cola, né? Porque o tecido estando molhado, o que que acontece? A cola, ela amolece. E é por isso que vai ficar fácil para tirar depois o tecido. Então, ó, já estou terminando, já está ficando tudo bem umedecido. Como vocês podem ver, tá? Agora, eu vou deixar a tampa, a tampa... Ó, tá vendo? Olha a cola já amolecendo. Quando a cola, ela seca, ela fica transparente. Porém, quando a gente molha, ela volta na cor natural dela, que é a cor branca. A cola cascores, tá, pessoal? Então, agora, vamos deixar aqui 5 minutinhos cravados e depois nós vamos... Olha aqui, ó, como já está. E depois nós vamos voltar para tirar esse tecido. Bom, pessoal, já tirei lá do tanque, tá? Como vocês podem ver, olha como solta facinho. Facinho, facinho. É bem tranquilo. Olha isso! Gente, essa técnica de umedecer bem o tecido para tirar é uma dica de ouro. Vai, comentem aí! Olha, sai muito fácil. E é independente da caixa, né? A gente sempre pode reformar uma caixa. Ó. Então, é só você ir puxando com muito cuidado, né? Para não arrancar aí a tinta branca. Por quê? Se arrancar a tinta branca, depois nós vamos ter que retocar. E se precisar retocar menos, é melhor ainda, né? Então, ó. só ir tirando. Em outras aulas, eu já ensinei essa técnica, né? De tirar, assim, umedecendo em outras reformas. Eu vou até deixar o link aí dessas reformas na descrição desse vídeo para que vocês possam assistir. são caixas grandes, pequenas, caixas com dobradiça e fecho. Tem reforma aí de várias caixas diferentes, com várias decorações diferentes também. Então, vale muito a pena você assistir. Você que ainda não assistiu, que está chegando agora no nosso canal, vale muito a pena porque assistindo essas videoaulas, vocês vão aprender aí muitas dicas importantes. E vocês podem, sim, reformar a caixa que vocês desejarem. Aqui vai sair mais porque é onde estava mais cola, vocês estão vendo? Aqui estavam as meias pérola, o strass, mas não tem problema. Depois a gente retoca, lixa, para ficar bem bonito. Mas me falem, pessoal, eu estou pensando em reformar essa caixa e deixar ela como tema de dia das mães. O que vocês acham aí dessa ideia? Vocês gostam? O que vocês acham? Deixem aí também nos comentários porque se vocês gostarem da ideia, nós vamos transformar totalmente essa caixa e vamos colocar ela aí como uma opção para presentear no dia das mães, tá? Então, vou ver o que vocês acham desta ideia e vou estar lendo aí os comentários. Bom, mas é isso, olha, agora eu vou ficar tirando tudo. Como vocês podem ver, o processo todo vai se repetindo, tá vendo? Olha, com a ponta da tesoura, eu vou puxando. Depois que eu terminar aqui de puxar, o MDF, claro, aqui ele está molhado, ele está úmido, mas ele não vai inflar, pode ficar tranquilo, até porque ele está com essa tinta branca aqui de fundo. Então, a própria tinta já ajuda a proteger, tá? E outra, eu não deixei o MDF dentro da água, né? Dentro de um balde, nem nada. Eu só molhei, deixei aí os cinco minutos e pronto. Então, sendo assim, o MDF, ele não infla, tá? Vocês não precisam ficar preocupados porque não vai inflar. Agora, eu vou terminar de tirar aí todo esse tecido. Vou colocar essa caixa no sol porque precisa secar bem seco para depois começar a retocar aqui com o branco. A nossa caixa já secou. Eu deixei ela três horas no sol para secar bem, tá? Hoje já é um outro dia, então, essa caixa e essa tampa ficou três horas no sol e depois ainda ficou de um dia para o outro secando e tem mais de vinte e quatro horas desde que eu molhei elas. Eu fiz isso propositalmente para que vocês possam ver que o MDF realmente ele não infla, tá? Então, tudo que eu ensino para vocês aqui realmente é tudo assim verdade, tá, pessoal? Jamais eu vou compartilhar algo com vocês com mentira ou enganação nada desse tipo e nem para estragar o MDF de vocês. Então, tudo, tudo o que eu faço é realmente o que eu já faço aqui na Rara Lembranças há muitos anos e dá certo, tá? Então, pode sempre confiar naquilo que eu compartilho com vocês. Por isso que eu já deixei de um dia para o outro vinte e quatro horas e tá perfeito, certo? Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos precisar da tinta PVA da marca Acrilex própria para madeira, um pincel de cerdas macias, pode ser da marca Condor, pode ser da marca Tigre, o importante é ser um pincel assim, bem macio. Agora, ele tá meio pegando porque eu lavei ele, porque eu tava usando antes, então, por isso que ele tá meio estranho assim, mas ele é de cerdas macias. E também, a lixa própria para MDF, numeração cento e oitenta, tá? Essa caixa, eu já lixei, eu tava até lixando ela aqui, lixei tudinho para tirar o grosseirão, lixei ela toda, 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 e depois que eu lixei tanto a caixa quanto a tampa, eu limpei com um paninho úmido para tirar aquele pó. Então, feito isso, o que nós vamos fazer agora? Nós precisamos retocar onde tá feinho, desse jeito. Por quê? Depois nós vamos revestir essa caixa em tecido. Então, ela tem que tá bonita, ela não pode tá com essas manchas, né? Isso aqui foi quando tirou o tecido, ficou marcado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos retocar tanto a caixa quanto a tampa com o pincel, assim, como vocês estão vendo, para ela ficar novamente toda branquinha, ok? Então, é isso que eu vou estar fazendo, vou retocar aí. E daqui a pouco nós vamos cortar o tecido também dessa caixa, vamos passar termolina e vocês vão poder estar aí acompanhando. Lembrando que o tamanho dessa caixa é 19 por 23 centímetros, ok? Por 8 centímetros de altura. E é isso que eu vou ficar fazendo agora, pessoal. Vou retocar a caixa inteira. Retocar não tem segredo. Como vocês podem ver, eu não estou passando só nas partes que saiu a tinta, né? Eu estou meio que já dando uma repassada em tudo para ela ficar bem bonita, para poder fazermos aí uma caixa lindíssima, ao qual jamais alguém vai imaginar que foi uma reforma. E se, você já está gostando dessa videoaula, se você está gostando das dicas, deixe os seus comentários, compartilhe com as suas amigas que você sabe que trabalha com artesanato, para que elas também possam ter esse conhecimento. Porque, uma coisa eu falo com vocês, nunca tenha medo de compartilhar aquilo que vocês estão aprendendo, viu? Porque, parece que quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente abençoa a vida do outro, mais nós somos abençoados também. E vou falar para vocês, eu tenho quase 260 vídeos no canal, ensino sem esconder detalhes, dicas, nem nada. E muitas pessoas, quando eu comecei o canal, falavam para mim, Elaine, você é doida, vai ensinar seus segredos, tudo que você demorou tantos anos para aprender, e você vai acabar perdendo o trabalho, vai perder pedidos, porque as pessoas mesmo vão fazer, vai perder cliente, as pessoas que também trabalham com artesanato vão aprender a fazer como você faz, seus próprios concorrentes, pessoal, nunca liguei com isso, nunca liguei mesmo, e graças a Deus, não nos falta trabalho aqui na Rara Lembranças, então, não precisem ficar preocupados de compartilhar com outras pessoas, quanto mais você abençoa, mais você é abençoado, é a lei da semeadura, né? Tudo que a gente planta, é o que nós vamos escolher, então, plante, né? Boas sementes com o próximo, compartilha com as suas amigas, tudo que vocês estão aprendendo, compartilhe o nosso canal, e eu tenho certeza que em tudo vocês também serão abençoadas, porque eu sou prova viva. Nós já temos dois anos de canal, e eu não me arrependo nem um pouco de compartilhar com vocês tudo que eu aprendi aí durante dez anos. Então, fica a dica aí pra quem quer ser abençoado, pra quem quer crescer, pra quem quer prosperar, abençoe e ajude o seu próximo, ok? Então, vamos lá, continuando aqui, eu vou continuar pintando, como vocês podem ver, olha, já pentei esses três lados, pintei o fundo também, tô retocando tudo, e é isso que eu vou ficar fazendo até a tampa e a caixa estiverem desse jeito, tá? Prontinho, totalmente retocado, vou depois colocar no sol pra secar, e assim que secar, eu já vou voltar com vocês, cortando o tecido, passando a termolina, pra gente dar continuidade aí na produção dessa reforma. bom, já retoquei toda a minha caixa, como vocês podem ver, olha, ela já está bem branquinha, do jeito que eu queria mesmo, tanto a caixa quanto a tampa. Agora, então, nós vamos cortar o tecido. Eu estou aqui com esse tecido tricoline 100% algodão, delicadíssimo, e é com ele que nós vamos estar trabalhando. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou colocar minha caixa aqui, eu vou calcular, ó, desse jeito, tá vendo? O interessante é que ele fique assim sobrando meio centímetro para dentro. Agora que eu sei que ele já está certo, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou cortar cerca de um dedo a mais sobrando, tá vendo? ó, desse jeito. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos cortar fora, fora nessa medida, daqui a pouco eu vou ver o que seja suficiente pra ao redor da nossa caixa, né? Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Eu sempre uso o próprio tecido, eu vou dobrando o tecido dessa maneira, porque eu acho que ajuda bem, olha, pra manter a reta do corte. perfeito, vamos medir aqui pra ver se já tem o suficiente pra nossa caixa, senão a gente corta mais pouquinho. Aqui, deixa sempre sobrar um pouquinho assim, tá? Então, vamos virar aqui, eu tenho, e aqui. Então, maravilha, falta ainda cortar um pouquinho, como vocês estão vendo, né? Aqui eu vou cortar nessa reta, tá? Então, minha filha nem vai vir até aqui, porque senão vai ficar meio tremida a imagem, né? Fica andando muito. Então, cortei reto. Pronto, agora eu sei que eu tenho tecido pro redor da minha caixa toda, né? Porque depois ela vai virar e vai ficar uma beleza. Então, maravilha. Lateral da caixa já está aqui. vamos cortar o fundo, vamos usar esse mesmo tecido aqui pro fundo. Deixa eu virar pra ver se fica melhor pra perder menos tecido. Perfeito! Gente, eu corto sempre, tá? Uma primeiro, digamos que eu fosse fazer dez caixas. Eu corto desse jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês. Corto o tecido pra caixa, pra tampa, pra tudo. Depois, eu sei que os tecidos já estão no tamanho. Então, em vez de eu usar a caixa, eu vou usar o próprio tecido. Então, se eu preciso de dez caixas, eu sei que vou ter que cortar nove desse, vou ter que cortar nove desse. Então, eu uso já depois o próprio tecido como um molde pra cortar os demais tecidos, tá? Então, quando é em quantidade, eu faço dessa maneira. Aqui é uma caixa só, então, só vou cortar mesmo isso. Então, perfeito, tá lá, o tecido da caixa ok, vamos cortar agora o tecido para nossa tampa. Lembrando sempre de tirar essa parte aqui do tecido, tá vendo? Que tem esses buraquinhos, sempre tire, tá? Porque senão depois isso vai ficar na nossa, o nosso trabalho vai ficar feio. Bom, agora nós vamos cortar para tampa. Só ir medindo desse jeito que eu estou fazendo. Ó, nessa, deixa sempre sobrar cerca de meio centímetro, tá? Desse lado, desse aqui também, deixa virar para ficar mais fácil para minha filha mostrar, tá vendo? Então, meio centímetro aqui, meio centímetro aqui, mesma coisa nós vamos fazer aqui, dobra, dobra, perfeito, dobrei, tá vendo que tem meio centímetro aqui, marco, pode marcar com a unha assim, ou com a própria tesoura, perfeito, eu sei que a marcação está aqui, vou cortar, vou cortar abaixo da marcação, porque eu sei que eu dobrei a mais, perfeito, agora vamos para o último lado, pessoal, não se esqueçam de comentar o que vocês acham, tá? Eu estou pensando em fazer essa caixa, essa reforma, no tema de dia das mães, usando pérola, strass, a escrita mãe, MDF, algo para ficar bem lindo e diferenciado, mas eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa reforma ser para o dia das mães, então não se esqueçam de deixar aí nos comentários, se vocês acham uma boa ideia, ok? Vou ficar aí aguardando aí os comentários de vocês para saber o que vocês acham. Bom, vamos conferir, tá certo aqui, tá certo aqui, tá certo e tá certo aqui também, maravilha, para a tampa está ok também. Aí você fala, Elaine, tá faltando tecido aqui para dentro, né, para a parte interna da caixa e para a parte interna da tampa. Pessoal, lembra que essa caixa é uma reforma, né? Lembra que tinha um tecido branco aqui e aqui? E eu tirei o tecido, ele ficou retinho, certinho. O que eu fiz? Deixei o tecido de molho, na verdade, ele está de molho agora mesmo, para ele voltar, ficar bem branquinho e direitinho. precisar o mesmo tecido aqui para dentro, é isso mesmo. Então, por isso que nós não vamos cortar. Agora, para você, ah, Elaine, mas eu queria ver como você corta e tal. Então, o que que nós vamos fazer? Se a gente fosse precisar do tecido, nós íamos colocar o tecido aqui, pode ser um tecido branco, pode ser esse mesmo tecido, fica a seu critério escolha. Então, coloquei o tecido aqui, marca e a mesma coisa você vai fazer aqui, olha, marca aqui e corta. Então, você vai cortar um quadrado tanto para a parte interna da tampa quanto da parte interna da caixa. Dobrou, cortou, dobrou aqui, marcou, cortou, pronto, você já teria o tecido, tá certo? Então, só uma explicação para vocês saberem como cortar esse tecido de dentro também. Agora, vou arrumar aqui meus para poder passar a termolina aqui nesse tecido. Já estou aqui com a minha termolina, para você que ainda não sabe fazer a sua própria termolina, uma termolina de qualidade, que não mancha nem nada, que não mancha o tecido, eu vou deixar aí a videoaula onde eu ensino a fazer essa termolina, tem a receita, tá? Para que você que ainda não sabe fazer, para que que realmente é uma termolina muito boa, os inscritos aqui que já estão há mais tempos no canal, já fizeram e super aprovam essa termolina, então tenha certeza que se você fizer, você também vai gostar. E claro, para você que já está aqui no nosso canal há muito tempo, já fez essa termolina, deixa aí nos comentários, porque é muito bom as pessoas que estão chegando agora no nosso canal, ler os comentários de vocês, né, que já fizeram a termolina, e o quanto foi bom e o quanto deu certo, porque sabe como que é, pessoal, uma coisa é eu falar, a outra coisa é as pessoas lerem que vocês como inscritos fizeram e realmente super aprovaram, então conto com vocês aí nos comentários, explodindo aí o YouTube de comentários aqui, o nosso canal da Rara Lembranças falando realmente o quanto foi bom ter aprendido fazer aí a própria termolina e agora como vocês podem ver estou passando aí em todos os tecidos né procura sempre deixar bem reto bem lisinho desse jeito pra não criar vinco porque pessoal se cria vinco nesse tecido aqui porque nós passamos a termolina nele dobrado ou colocamos pra secar dobrado Jesus não tem ferro que tire o vinco viu então vocês veem eu até dou uma dobrada assim ó pra poder apertar e tirar o excesso da termolina isso aqui vocês podem fazer mas vocês estão vendo que eu não estou apertando aqui porque se eu apertar aqui vai dar vinco se der vinco esquece vai ficar super marcado tá então ó eu dobrei mas não tô apertando ó vendo então eu vou fazendo isso só pra ir tirando o excesso de termolina que tá aqui nos tecidos de baixo mas eu não aperto aqui onde eu dobrei tá vendo tem até uma bolinha aqui dentro ó tá então toda vez que dobrar deixa desse jeito e na hora de colocar no varal pra secar coloque esticadinho pelas pontinhas desse jeito bem esticado tá olha já passei a termolina em tudo como vocês podem ver não tem nada com vinco nada marcado agora eu vou colocar lá no varal pra poder secar pra depois na nossa próxima videoaula darmos continuidade aí na decoração então não esqueçam comentem sobre a termolina e comentem o que que vocês acham de fazer essa caixa pro dia das mães certo pessoal então aguardo aí os comentários de vocês e nós voltamos amanhã na nossa próxima videoaula já decorando essa caixa então beijo grande pra todos vocês até mais pessoal tchau